Lífto, não é? Não, não é? O prazer, Lífto? Uuuuh O Lífto, não é? É isso aí Aqui O Lífto, não? Peloaduji E o Lífto, não é? M stipula Ih, Lífto, não? O Lífto, não é? Agora o Lífto, não é? Olha a parte O que é que é que é que é? Amor assim Vamos ver Vamos 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 A questão Vamos 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 Quem? Isso é quem? Não, não, não Babu? Babu, o que você quer dizer? Pá Agora você vai dizer que é babu com babu Agora você vai dizer que é babu É babu Babu, babu Então, você já está com as babas Eu já estou com as babas Eu já estou com as babas Eu já estou com as babas Então, você vai dizer que é babu Deu que você está com as babas Desculpe Não, não, não Não, não Ate a um Deu que você está com as babas Ate a um Ate a um Ate a um Ate a um A CIDADE NOVA Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.